Olá Alta, bem vindos a mais um vídeo aqui no Ups, sou colecionador de brinquedos e neste vídeo vamos ver mais uma figura da série de Obi-Wan Kenobi, mas versão de 3.75. Esta versão possivelmente não vou comprar de 6. Só vou comprar os inquisitors da parte do que diz Kenobi. Se bem que as figuras de 6 do Kenobi estão muito fixe. Tem duas. Tem duas versões do Kenobi. É esta e uma mais para a frente. É o casaco azul. Mas aqui temos o Kenobi, temos a Lola. O casaco azul é aquele que ele vai... São as duas cá, é este e o casaco azul. E a camisola azul. Agora vamos ver quem é que anda para aqui. Temos este Boba Fett de Morak, que também não temos, porque é basicamente a versão do Deluxe, mas sem o que traz o Deluxe. Temos a Riva, que também já podem ver aí no canal. Tem agora este Obi-Wan Kenobi. Aqui o 332 Ahsoka's Clone Trooper. O Dingeron de Morak. O Dark Times Darth Vader. E o Mandalorian Super Commando. Agora este, 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 esta e o Deluxe deste podem ver no canal. E agora poderão ver este, que é o que estamos a fazer. Vamos então ver o que é que anda para aqui. O nosso amigo Wondering Jedi. Wondering. Wondering. Estás a lembrar daquela música dos anos 90? Wondering. 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 Agora não é, mas isso não é dos anos 90. De quê? Dos anos 80? Quer dizer, a versão que tu estás a pensar, a que eu creio que tu estás a pensar é dos anos 80. Ah, foi o que eu conheci. Que era aquela cena dos Gangsters. Pronto, temos aqui também um Obi-Wan, com o seu Jedi robe. Mas este Obi-Wan faz uma coisa que é tão uncivilized, que é que tem uma pistola e tem aqui um coldrezinho para ela. So uncivilized. Ganhou, mas venceu o... O Vato não venceu com uma pistola. Foi, não foi? E parece o Obi-Wan, from a certain point of view. Depois tem o seu Lightsaber Hilt para colocar aqui atrás. Tem aqui um burguinho para colocar o Lightsaber. Cá está. Depois tem o Lightsaber Ignited. Cá está ele. Está nice. E depois tem a Lola, de duas maneiras. Aqui a Lola fechada. Lola fechada. Que tem aqui este pegzinho. Para... Com uma bola. Aqui uma ball joint. Para podermos posicionar a Lola. Está nice. Está ficheada. E depois temos aqui... Está ficheada. E depois temos aqui a Lola. Também aqui com um ball jointzinho. Aqui aberta. Isto também tem tudo ball joints. Aqui. Agora estou a reparar. Isto tem tudo ball jointszinhas aqui. A Lola com ball joints aberta. Já. Cara à boca. Que cara à boca. Deseis que forem estes vídeos. Mas pronto. Mas a sério. Tem aqui um ball joint. Aqui nos pés. Podemos posicioná-la mais direita. E aqui o ball joint. Aqui nestas partes de trás. Lá está. Esta gente. Um gajo a fazer aqui uma reportagem séria. Minuciosa. E esta gente. Não sei. Não sei. Não sei. Não sei. E pronto. A culpa é de tu. E ali na bagajaneste. Pronto. Vamos ver aqui o. O nosso. One Ring Jedi. Está giro. Está com um bom sculpt. Está com. Boas cores. Cor de telemóvel. Castanho. Digo eu. cor de burro está bem fixe está nice gostei está giro e é mais um Obi-Wan antes do Sir Alec Guinness já estava a começar a parecer mais com o Alec Guinness o Iwan e pronto e voilà mais um mais um Obi-Wan Canoeberry de 3.75 e espero que tenham gostado já sabem botem likes subscrevam sininhos e coisas assim isto hoje não há condições ativem para perceberem mais notificações e o subscrever e os likes ok subscrever é precisamente por causa disso mas os likes os likes é importante pronto se não gostar não gosto obviamente mas ajuda o canal ajuda o canal ajuda o canal ajuda o canal dá engajamento à coisa exatamente malta até à próxima e aí e aí e aí e aí Obrigado.